Amador verso profissional, macarrão alho e óleo Versão amadora, antes que alguém venha falar Ah, mas você fez com má vontade Essa receita não é minha Essa receita é de um site muito famoso na internet E muito gostoso Ah, mas eu faço diferente, coloca a receita No site lá, bota ela com a má votada Que eu vou fazer aqui Dois dentes de alho, sal Óleo, cara, a receita é óleo Não é azeite nessa receita E se entra com o alho Usa o fogo baixo só pro alho dourar Você não quer queimar esse alho Já bota o espaguete aqui pra cozinhar O alho dourou, vai entrar com manteiguinha Ó, cozinhou o macarrão Direto pra panela Não é macarrão saboroso, né? O alho não tem gosto de nada E o alho tá douradinho, é bom Mas assim, é, isso aqui não é uma refeição assim Vai servir de acompanhamento, com algum prato Mas nada dos melhores não Mas vamos fazer isso aqui, fica bom Panela, azeite, bota o alho em lâminas Pimenta e talo de salsinha Fogo baixo, macarrão, grano duro Pega o melhor que você puder Tira o talo da salsinha E entra com um pouco da água do cozimento Entra Salsinha E só botar umas gotinhas de limão Pra quebrar a quantidade de gordura Não é meu macarrão favorito Mas é bem mais agradável do que o outro Bem mais sabor E a pimenta dá um tchan Comendo aqui embaixo qual é a sua versão favorita Mas essa aqui claramente é a minha E a pimenta é a sua versão favorita